Itaia, ainda praia grande e tão bonita, como a saudade que é infinita. Itaia, ainda praia grande e tão bonita, como a saudade que é infinita. O correio de Itoaia, que chegava a Cananeia, namorava uma índia lá na Serra da Jureia. Namorava uma índia lá na Serra da Jureia. Saia de São Vicente, nem ligava pra Maré. Praia grande, Peruíbe, percorria tudo a pé. Praia grande, Peruíbe, percorria tudo a pé. Itaia, ainda praia grande e tão bonita, como a saudade que é infinita. Itaia, ainda praia grande e tão bonita, como a saudade que é infinita. Mas chegando na Jureia, que nas nuvens se escondia, só por causa dessa índia, do correio se esquecia. Certa vez na primavera, nem chegou a Cananeia. Dizem que ficou pra sempre, lá na Serra da Jureia. Dizem que ficou pra sempre, lá na Serra da Jureia. Tchau. Tchau. Tchau.